O helicóptero do Ibama foi atacado a tiros ontem em Espigão do Oeste, no interior de Rondônia. O ataque foi durante uma operação de fiscalização contra a exploração ilegal de madeira em terras indígenas. O helicóptero não chegou a ser atingido e ninguém ficou ferido. Esse é o segundo ataque a equipes do Ibama na mesma região. No começo do mês, um caminhão-tanque do Instituto foi incendiado, também durante uma operação de fiscalização. A polícia...